Fala pessoal, beleza? Olá pessoal! No vídeo de hoje nós vamos fazer um tour completo por dentro da Kombi Home Chica e também vamos contar pra vocês o que deu certo e o que deu errado na construção dela. Então assista esse vídeo até o final e vem com a gente na estrada! E antes de mostrar a estrutura interna dentro da Kombi precisamos falar alguns detalhes a mais sobre a estrela do canal. Eu? Não, a Chica! Essa é uma Kombi ano 2010 modelo 2011. Se eu não me engano a partir de 2006 ou 2007 a Kombi sofreu uma reformulação muito grande principalmente na parte do motor. Então esse é o motor 1.3 flex e o sistema de refrigeração dela é a água. Mas aí você pode perguntar Lucas qual a diferença disso? Segundo informações do próprio site da Volkswagen com essas alterações a Kombi se tornou mais potente mais econômica e mais silenciosa. Inclusive esse motor que era fabricado no Brasil era exportado para a Europa para ser instalado no Fox. Então a gente viu isso com uma grande vantagem um grande diferencial por ter um motor mais moderno, mais atualizado. Então assim os mecânicos que vão dar manutenção nesse tipo de motor já tem experiência porque é um motor trabalhado nos carros comuns do dia a dia. Diferente da Kombi antiga que era refrigerada a ar e nem todo mundo sabe mexer nele. Em relação ao estado de conservação da Kombi a gente também gostou muito do que a gente comprou. Essa Kombi ela teve um único dono antes da gente e ele trabalhava carregando cargas leves dentro dela. Por isso que tanto a pintura quanto a parte interna da Kombi estão muito bem conservados. Uma coisa que chama muita atenção aqui na nossa Kombi Home é o nosso bagageiro que salta aos olhos. Ele ficou com uma estrutura bem diferente do padrão utilizado principalmente porque a gente optou colocar as placas solares inclinadas para que a gente criasse um sistema mais aerodinâmico para elas e estamos muito satisfeitos. Esse bagageiro a gente teve que mexer nele duas vezes depois de tê-lo construído principalmente para colocar reforços aqui nas laterais da Kombi. Eu não sei se é devido à nossa caixa d'água que ficou bem pesada e como não tem quebra-onda dentro dela o líquido começou a se mexer mas o que aconteceu foi que os pontos de solda iniciais começaram a se quebrar então a única solução foi a gente reforçar bastante com placas laterais aqui de ferro para que evitasse é que ela se quebrasse. Um ponto que a gente faria diferente caso nós fôssemos construir novamente esse bagageiro tem a ver com as presilhas que vem aqui ó que unem o bagageiro a lataria do carro. Essas presilhas elas sinceramente não ficaram muito boas elas acabaram amassando um pouco a lataria do carro e a gente tem medo de que no futuro isso possa dar algum tipo de problema. Então fica aí uma dica de algo que a gente faria diferente e que para você que vai ter uma caixa d'água em cima do bagageiro preocupe-se bastante com a questão da resistência quanto mais reforços você poder colocar melhor. Para você ver como é que foi a construção do nosso bagageiro o primeiro link aí embaixo da descrição tem um vídeo completo da construção dele. Uma dúvida bem recorrente aqui no canal é como colocamos o nosso estepe aqui no bagageiro. Bom, nesse modelo aqui da Kombi o estepe era fixado aqui na lateral na parte interna aqui e o que nós fizemos desparafusamos esse suporte e fixamos ele aqui em cima né soldamos ele no bagageiro de forma que ficou bem fácil para retirar e colocar o estepe e também ficou bastante seguro. Nós também colocamos em cima um pequeno cadeado eu sei que muita gente vai falar aí que não serve para nada e que ladrão vai conseguir quebrar facilmente só que é como não tinha uma outra forma de prender esse pequeno cadeado aí pelo menos vai dificultar um pouco a vida do ladrão. Aqui está a nossa caixa d'água esses canos de pvc de 150 que dá uma volta em praticamente todo o bagageiro são os responsáveis por armazenar a água que a gente utiliza dentro da Kombi. Se você ainda não viu nós temos aí um vídeo especial mostrando todos os detalhes da construção da caixa d'água vai aparecer aí em cima do card e também embaixo na descrição. Da saída da caixa d'água temos aqui um cano um pequeno registro caso a gente queira isolar né fechar a água que vai para dentro da Kombi e aqui uma torneirinha que ela vai ser utilizada basicamente para a gente tomar alguma ducha ou lavar os pés porque não tem muita pressão. Seguindo aqui o cano nós temos aqui uma pequena mangueirinha transparente que ele passa aqui por dentro e dá a volta aqui num furo que a gente fez dentro da lataria da Kombi até chegar na nossa torneira que a Bia vai mostrar para vocês daqui a pouco. Um detalhe que muitas pessoas perguntaram para nós sobre a construção da caixa d'água foi relacionada ao respiro que a gente não mostrou em detalhes nesse vídeo. Nesse respiro aqui nós utilizamos um T com uma redução para 100 se eu não me engano um pequeno pedaço de cano e um cap com um furinho aqui em cima para poder passar o ar. O grande problema disso aqui é que nós utilizamos aqui anel de vedação para poder fazer com que esse cap ficasse preso só que em alguns momentos ele acaba ficando muito preso ali e dificulta a abertura da caixa d'água. Então eu queria pedir para vocês aí se alguém tiver alguma ideia interessante de como a gente colocar sei lá uma rosca alguma coisa aqui que facilite a abertura dela para que a gente possa encher, ok? E outro detalhe bem interessante é que nós só utilizamos a água da caixa d'água uma vez em 30 dias de viagem. Isso ocorreu porque apesar de a gente ter pensado na estrutura do layout interno que sobrasse um espaço ali para que a Bia pudesse utilizar a pia, ainda assim ficou um pouco apertado e a pia por ser pequenininha acaba jogando muita água para todos os lados. Então a grande verdade é que se tiver algum tanque, alguma pia, mesmo que esteja em uns 50 metros de distância da Kombi, a gente prefere utilizá-la do que ter que utilizar água aqui dentro da Kombi. Realmente esse sistema de água e pia dentro da Kombi vai ser utilizado apenas em quando não tiver outra forma, quando nós estivermos estacionados num posto de gasolina ou numa praça, aí sim a gente vai utilizar a nossa pia ali dentro, ok? Mas é uma dica interessante para vocês porque é um investimento alto e dependendo da forma que você vai querer viajar, se você vai estar sempre ficando em campings, onde tem uma estrutura, talvez não valha a pena você montar toda essa estrutura hidráulica, sendo que você vai utilizar pouco, beleza? E aqui na frente da Kombi, o que mais chama a atenção do nosso motorhome são as duas placas solares que ficaram posicionadas dessa forma. Como eu disse, esse layout de placa solar foi pensado dessa forma para que a Kombi tivesse um pouco mais de aerodinâmica. Se as placas solares estivessem, por exemplo, retas aqui em cima, nós teríamos que colocar um quebra-vento aqui para evitar que o ar passasse aqui. Então, eu acho que esse é o melhor layout da estrutura para colocar placas solares quando você precisa preservar o espaço do bagageiro. Porque uma possibilidade também seria que nós colocássemos as placas solares atrás da Kombi reta, mas aí nós íamos perder bastante espaço do bagageiro, ok? Mas, por enquanto, está funcionando perfeitamente, as placas estão dando conta de abastecer a nossa bateria estacionária lá dentro e manter ligado 24 horas a nossa geladeira e alguns aparelhos eletrônicos também, a luz de LED, carregar notebooks, as câmeras, vem funcionando perfeitamente. E, por último, na parte externa da Kombi, nós temos aqui o nosso toldo. Eu vou confessar para vocês que, inicialmente, nós imaginávamos que o toldo era apenas mais um acessório, uma comodidade que não era essencial para a viagem. Mas, após passarmos 30 dias viajando, eu posso falar com convicção que é um item praticamente essencial para quem quer realmente viver, morar dentro de uma Kombi. Isso porque o salão, que é essa parte que vem do final da cabine até lá, ele é muito pequeno. A Kombi é um veículo pequeno. Então, o toldo acaba criando um outro quarto, mais um espaço onde a gente pode estender nossas roupas, cozinhar com tranquilidade, a gente pode retirar o fogão do lado de fora. Então, eu vou dizer para vocês, sem dúvida alguma, se vocês forem montar uma Kombi Home, invistam num toldo legal, porque vai ser realmente uma comodidade muito boa para vocês. Se você não sabe como fazer um toldo, tem um vídeo que vai aparecer em cima do card e também na descrição, onde a gente mostra, em detalhes, como foi a construção do nosso toldo, que por sinal, ficou muito barato e muito prático de se fazer. E agora, o momento tão aguardado por vocês, que é conhecer a configuração interna da Kombi Home. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, já deixa logo aí o seu like e se inscreva no canal. E para aqueles que gostam de construção de Kombi Homes e motorhomes caseiros, a gente tem uma dica bem legal. Vocês precisam conhecer o canal Projeto Viver Kombi Luciana. O nosso amigo Allan, da cidade de Limeira, tinha o sonho desde criança em morar em um motorhome. E para começar esse projeto de vida, ele comprou uma Kombi a diesel que estava abandonada e junto com sua mãe estão fazendo toda a reforma e montagem da sua casinha sob rodas. O link do canal Projeto Viver Kombi Luciana está logo abaixo na descrição. Vale muito a pena vocês conhecerem esse projeto. Vamos entrar agora na Kombi Chica e aqui de cara a gente já vai montar a mesa aqui que é onde eu utilizo para cozinhar. Nesses 30 dias eu nunca utilizei o fogãozinho aqui dentro. Essa mesa aqui foi utilizada o tempo todo para fazer café da manhã, almoço, janta. Então é uma peça muito importante. Porque dentro da Kombi, para cozinhar, até que dá. Só que acaba que a Kombi é um veículo pequeno e o nosso balcão acabou ficando mais alto porque a gente optou por uma geladeira maior, então o fogão também acabou ficando maior. Então a gente pretende utilizar o fogão apenas para esquentar uma comida rápida ou fazer um miojo correndo. Dentro da Kombi. Dentro da Kombi. Agora a maioria das vezes a gente quer utilizar aqui mesmo, a gente acha até que é mais seguro estar utilizando aqui fora. E um detalhe que eu observei, que o nosso fogão é aquele fogãozinho de alta pressão. Isso. Se não for esse fogãozinho de alta pressão, para cozinhar lá de fora por causa do vento, às vezes com chuva assim, fica um pouco difícil. Porque a chama não é tão boa. Essa daqui até com vento a comida saia dentro do tempo normal. A gente tem aqui um prendedor que prende ela para não ficar batendo. É um trinco. É um trinco. É um fecho. Aqui então a gente tem nossa geladeira de 90 litros e o fogãozinho que fica bem firme por causa dos pezinhos dele. A gente chumbou aqui quatro pedacinhos de ferrinho para que ele possa se encaixar aqui e a Kombi se movimentar e ele não sair. Ele fica bem firme. Quando a gente vai utilizar é só a gente colocar ele na mesa lá fora. Aqui do lado a gente tem a nossa pia, a gente tem a nossa torneira com filtro, que é a torneira aí tradicional, né? Aqui de baixo está a nossa gambiarra, que o pessoal comentou no vídeo que a gente mostrou fazendo a nossa rede de esgoto. Gambiarra porque realmente foi gambiarra. A gente não arrumou ainda porque, como toda gambiarra tem que ser utilizada, então a gente vai esperar ela dar um probleminha aí para a gente poder trocar. Vamos trocar, vamos arrumar, a gente já tem todas as dicas aí nos comentários desse vídeo para como fazer certinho. O nosso bujão de gás está logo aqui do lado, que é o bujão de 13 kg normal, que tinha em casa, a gente inclusive utilizou o nosso mesmo. O detalhe do fogão é que você tem que pedir lá na hora que você for comprar o seu fogãozinho, uma mangueira bem grande, se você for utilizar o fogão aqui no canto. Porque aí ela vai ter que dar toda a volta atrás da geladeira e ainda dá para você colocar o fogão lá no lado de fora. Ela precisa ser um pouco mais comprida, né? Isso. Porque quando você vai comprar, você escolhe o tamanho da mangueira. Então você já mede e já pega maiorzinho. O bujão está bem preso aqui com o velcro, né? A gente utilizou o velcro para prender. Ele não solta e utilizamos um suporte aqui de baixo que parafusamos embaixo do chão aqui, no compensado, para também ele não se movimentar. Aqui de baixo, pessoal, muita gente utiliza para guardar o estepe, porque ele encaixa direitinho ali. A gente prefere colocar lá e deixar esse espaço aqui para a gente guardar a nossa caixa de ferramenta. A gente tem uma caixa de ferramenta mais ou menos desse tamanho, a gente guarda martelo, chaves, óleo. Então a gente guarda tudo aqui de baixo, dentro desse espaço aqui. E esse espaço aqui de baixo da pia, algumas pessoas utilizam para fazer armários, né? Fecha aqui e faz armários aqui. Nós preferimos deixar ele vago, porque a gente já tem dois objetivos para esse espaço. Um deles é quando o Lucas estiver trabalhando no banco, com a mesa montada, eu tenho um espacinho aqui para sentar e encaixar minhas pernas aqui dentro. E o outro, que a gente ainda vai analisar ainda a necessidade, mas possivelmente vai ser muito necessário, que é aquele vaso portátil da Nautica aí, que o pessoal utiliza para a camping, que é um vaso sanitário. Então a gente pensou em deixar esse espaço para guardar ele, fazer um puff, guardar ele lá dentro e ele se encaixa aqui. Então, por isso que a gente não utilizou esse espaço aqui e ele está vago. Aqui nós temos a nossa prateleira, colocamos aqui essas ripinhas, para as coisas não caírem muito quando a camping vem em movimento, até que elas ficam bem aqui. Eu costumo cair alguma coisinha, mas nada que quebra, a gente coloca aqui. Colocamos aqui o nosso inversor. Inversor, amor? Inversor. Ele está parafusado aqui, bem encaixado. Temos aqui também a nossa luminária. Utilizamos bastante no nosso test drive aí de 30 dias que a gente fez. Quando tinha uma energia externa. É, quando tinha uma energia externa, a gente coloca na extensão, na tomada e utiliza muito. Acaba poupando também bastante a nossa bateria da luz de LED que tem dentro da Kombi. Temos aqui a nossa mesa, que é a mesa que utiliza para almoçar e para trabalhar também. Ela tem um suporte, que é esse pauzinho aqui que encaixa aqui no chão. É um simples parafuso, tá? De um lado e do outro. Um buraquinho. Com um buraquinho na mesa e um buraquinho no piso aqui. Então ele encaixa, fica bem firme, ó. Não tem nenhum problema. Utilizamos aqui para guardar mantimentos, tá? Tem poucos aqui agora porque foi o que sobrou do nosso test drive. Quando não estamos utilizando a mesa, abaixamos ela, né? E fechamos ela aqui no trinquinho, que é um trinquinho que tem igual o trinquinho da mesa do lado de fora aqui. Então ela fica bem presa aqui, desse jeito. E é a porta do armário também. Agora eu vou mostrar o nosso baú negro. Colocamos esse nome aqui de baú negro, porque tem dois ali atrás. É o baú raso, esse é o baú negro porque ele é fundo. E quando a gente ia procurar as coisas aqui dentro, era uma luta. Tira a panela, põe panela. Então uma das coisas que a gente vai mudar também na configuração da Kombi é a localização das nossas panelas. Não vai mais ficar dentro dos armários. A gente já arrumou um local para colocar. Aqui do lado do baú negro nós temos o baú raso. Utilizamos ele para guardar basicamente roupa de cama, que é lençóis, bolsas, roupas, essas coisas. E para fechar os baús a gente utiliza esse trinquinho aqui, que ele encaixa na parte de baixo aqui, que também foi parafusado e não dá nenhum problema de ficar abrindo. Porque antes a gente não tinha colocado nada para fechar aqui. A gente achou que não ia ter problema, mas aí ele ficava batendo, dessa forma aqui quando andava. Dessa forma aqui ele encaixa e não bate mais. Aqui em cima a gente tem o nosso guarda-roupa, que é onde guardamos roupa minha e do Lucas. Essa peça já tinha na Kombi, só que ela era preta. A gente pintou de branco aqui e por baixo aqui também. Essa peça era o som, tinha dois alto-falantes aqui. Quando a gente comprou a Kombi já veio nele, a gente apenas utilizou para poder fazer o nosso guarda-roupa, foi até bem fácil. Então aqui eu guardo desse lado é o meu lado e do lado de cá o lado do Lucas. O lado do Lucas só tem espaço pessoal, porque as roupas, eles sujam muita roupa, está tudo no varol, que é lá ver. Tá bom. E o meu está mais cheio porque eu sujo pouca roupa. Ah, tá bom. Mentira. Eles vão acreditar nessa desculpa. Ainda tem uns espadinhos aqui para enfiar roupa. A nossa cortina, pessoal, infelizmente acabou não sendo muito eficiente. A gente testou, né, nesse test drive, foi para a gente testar tudo mesmo. E ela não passou no teste, essa cortina. Ela acabou ficando curta aqui. Aí os velcros que a gente tinha pregado aqui e colado na Kombi acabou se soltando. A gente vai arrumar ela. Temos aqui vários pedaços de cortinas que é, no caso, quando sujasse a gente ia trocar. Na verdade, a gente vai utilizar para emendar aqui um pedaço de tecido aqui do lado, dos dois lados, para ela poder ficar um pouquinho maior. Aqui de baixo a gente tem o nosso baú, debaixo do banco aqui. Esse baú aqui utilizamos basicamente só para guardar a bateria, porque ela é grande, de 220 amperes, nossa bateria estacionária. Então, ela ocupa esse meio aqui praticamente todo. Esse espacinho do lado a gente coloca calçado, tênis, né, mangueirinha para a gente utilizar lá fora e algumas outras coisas. E aqui nesse outro espacinho aqui do lado a gente utiliza para guardar produto para lavar roupas, sabão em pó, produtos de limpeza aqui do lado. Não está cheio aqui, tem espaço ainda porque a gente tirou essa semana, mas vamos voltar para cá. O nosso banco cama a gente fez com um suporte aqui pronto, que a gente comprou pela internet. É um suporte fácil de puxar, a gente vai mostrar aqui para vocês agora a cama. Tem um vídeo mostrando a instalação desse suporte, você pode acessar aí também através do link que a gente vai deixar aí embaixo. Então ele fecha aqui e a gente utiliza aqui como sofá. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente transforma o nosso banco em cama, tá? Como as nossas almofadas elas ficaram bem justas aqui na parede, a gente não consegue puxar e montar a cama sem ter que retirar as almofadas. Então a gente precisa retirar todas as duas. E aí sim agora conseguimos fazer o movimento aqui da cama. Aí moçada, como a gente está sendo bem sincero com vocês nos erros e acertos, esse aqui talvez tenha sido o pior erro da montagem da Kombi Home. Essa almofada aqui de trás, ela ficou muito grande. Então o que ocorre é que na hora que a gente vai abaixar aqui esse encosto do banco para formar a cama, a gente não consegue fazer isso, ok? A gente é obrigado a ter que puxar aqui e aqui em cima a gente tem que puxar a almofada para cima para aí sim colocar. Então assim, eu sugiro para vocês, se vocês forem utilizar esse mesmo sistema aqui de banco cama que a gente comprou na internet, que vocês tenham bastante atenção no tamanho das almofadas, tá? As almofadas ficaram excelentes, elas são confortáveis, o curvin é um material muito bacana para você utilizar dentro da Kombi Home, porque apesar dele esquentar um pouco, às vezes esfriar demais, a limpeza que é feita aqui dentro, nele, é muito prática. Se fosse de tecido, imagina que você está vivendo dentro da Kombi e está comendo salgadinho, está caindo farelo, se você entornar, por exemplo, algum líquido, algum refrigerante, um suco, ia molhar as almofadas, então o curvin tem essas vantagens. Mas nós realmente erramos na medida aqui dessa almofada traseira. Uma solução seria nós cortarmos um pedaço dessa almofada aqui, tá? Cerca de dois centímetros resolveria o problema. Mas as capas do curvin ficaram tão bem feitas, que a gente, por enquanto, ainda vai ficar mantendo dessa forma. Uma outra opção seria nós retirarmos um pedaço aqui do encosto, tá vendo? Ó, tirar uns dois dedos aqui já faria esse movimento aqui ficar, ser bem mais fácil. Mas, enfim, por enquanto está funcionando, apesar de não ser o sistema mais prático possível. E está pronta a nossa cama. Deita aí, louco, vamos ver aqui em casa. Olha só, moçada. Cabe eu ir do lado? Cabe. Eu tenho 1,90m e eu acho que essa cama aqui, inclusive, é maior do que eu tinha na minha antiga casa. Está bem confortável e cabe eu e a Bia aqui muito bem. E a gente está gostando bastante de dormir aqui dentro da Xica. Esperamos que você tenha gostado do nosso tour pela Kombi Home em Xica. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A nossa aventura só está começando. Vem com a gente na estrada! Vem com a gente, então, na estrada! Se então quebrou minha perna aí agora... Improvisa a torna. Não, você falou, vem com a gente. Aí eu ia falar, na estrada, então... E me bolei todo.